Dando esse apoio aí, a chefe é pra nós galera, a capoeira rodando o mundo. É a capoeira rodando o mundo e trazendo um pouco de alegria e de existência para aqueles que a praticam. Nesse momento na roda da capoeira, o capoeirista, o ser humano, ele se torna um indivíduo dentro do coletivo. Nós existimos neste universo da roda da capoeira. E muitas vezes nós não temos oportunidade de existir em certos meios sociais. Talvez na faculdade, na escola, no seio da família, no trabalho ou na roda dos amigos. Porque as pessoas às vezes não deixam que você seja o indivíduo, você mesmo. E a capoeira tem este lado de valorização do ser humano. Todos nós somos alguém neste universo. E para ser alguém nesta vida, não necessitamos de desfazer do outro alguém para ser alguém. E se hoje em dia você é alguém na vida, não importa em que âmbito, em que meio social, é porque outras pessoas, outros alguém te fez ser alguém. Então valorize o ser humano.